Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e vocês que tem moto de Itali Joy aí, está precisando de peças, se liguem na promoção do Guarani Auto Peças semana de promoção, linha de produtos aí da marca Itali e você que está em busca aí do suporte da pedaleira para a sua moto de Itali Joy 50 cilindradas você encontra no Guarani Auto Peças sempre com o melhor preço, confiram aí produtos usados, personagens e revitalizados para vocês aí, o par por R$ 90 lado esquerdo, lado direito, apenas R$ 90, está certo gente? precisou de peças para a sua moto de Itali Joy, o lugar certo é no Guarani Auto Peças que deixa seu WhatsApp, prefixo 31fone 98648598, é o Guarani Auto Peças